Atenção lateral pro Timão, tem bola lá pra grande área, Juliano tá por ali perto da pequena área, o cruzamento é nele, sobra na área, ele girou, girou mal, sobrou no Michael Caçapa! Gol do Corinthians! Júnior Moraes, o centroavante, abre a lata da Portuguesa aqui na Nauquimica Arena! Começo de jogo, oito minutos, uma pressão irresistível do Timão, o lateral batido, a bola passou por ele no primeiro pau, caiu com o Juliano que de costas pra área girou, a bola pegou mal na sua perna direita e virou um passe. Pro Júnior Moraes, que saiu da Ucrânia, que saiu fugindo da guerra, pra encontrar a paz nos braços da Fiel, faz o primeiro gol com a camisa alvinegra, Júnior Moraes, guerreiro, dentro e fora de campo, líder, dentro e fora de campo, guerreiro, dentro e fora de campo, Júnior Moraes, seja apresentado ao amor da Fiel torcida! Júnior Moraes, aberta a lata da Portuguesa na Copa do Brasil aqui na Nauquimica Arena, na ZL é tudo do Timão! Vai Corinthians! Corinthians 1, Portuguesa 0 e o Niqueiroga!